Abrimos a edição desta segunda-feira falando sobre os danos causados pelo vento e pela forte chuva que caiu na tarde desta segunda-feira aqui em Piuí. Árvores foram derrubadas e uma delas comprometeu o abastecimento de água na cidade. O diretor do SAAI, Eduardo de Assis, pediu para que a população da parte alta de Piuí economize. Aquela travessia que nós fizemos ali na MG 050, uma travessia com ferro fundido, era da inox Piuí, era a travessa aérea dentro do corvo. Com essa ventania agora, acabou de cair uma árvore lá, uma árvore muito grossa e quebrou a adutora, viu? Então, vou pedir para o pessoal ir da parte de cima e economizar água, porque vai faltar água. Nós vamos tentar ver se já faz o serviço o mais rápido possível. Mas o pessoal, o bairro Cruzeiro, Santo Antônio, Jardim América, toda essa parte alta aí, para economizar água, porque infelizmente vai faltar água, viu? Até a gente terminar esse serviço lá, tá ok? Infelizmente, é os imprevistos que acontecem. Bem, outra ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira, em decorrência do vento e da chuva, foi a queda de outra árvore. Esta, na rua Joaquim Beijo, próximo à loja do Lindomar, aqui no centro de Piuí. A árvore caiu e ocupou toda a rua, impedindo o trânsito de veículos. O corpo de bombeiros está lá, neste momento, fazendo a retirada desta árvore. A princípio, ninguém se feriu, mas a árvore caiu sobre um carro e danificou muito o veículo. Assim que tivermos mais informações, mais novidades, informaremos aqui no Jornal da ONU. Muito bem, 6 horas e 11 minutos.